O Zé Inocêncio é o homem que tem a força de uma terra abençoada. Chegou jovem por aqui e forjou uma lenda acerca de si próprio. Eu vou com Deus do meu lado e o Diário minha garupa. Quando conheci ele já estava apaixonado por Maria Santa. Ela não é sua. Mas eu sou dela. Eu estou indo atrás do amor de minha vida, da mulher que vai ser a mãe dos meus filhos. E tinha que ser justo ou não é santa? É, é o coração que escolheu. E disposto a morrer por esse amor. E ouvi o pai falar que se o coronezinho vier aqui ele lhe mata. Naquela época ninguém imaginava a única história atumada. Nem ele. Em janeiro, a sua nova novela das nove. É tempo de quem nascer.